Música Estamos chegando na correria Tá bonito, só alegria Pra fazer arte, fazer folia Pra fazer arte, o dia a dia E tá na moda, essa chueira Vem pra gente, pra brincadeira Pra ser feliz, o tempo todo Pra ser criança, a vida inteira E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem com a gente, vem